Meus amigos aí de Amargosa, na Bahia, aqui é o Joelson Lisboa, direto de Goiânia, Goiás. Recebi aqui minha encomenda, tá aí ó, Cutelaria Artesanal Peniel, meu amigo Israel e minha amiga Viviane, atendimento VIP, fiz minha encomenda bonitinha, chegou pelo Sedex, a embalagem tá aqui ó, vou abrir agora pra dar uma olhada nas joias, nas belezuras, porque isso aqui não são facas, isso aqui são joias mesmo, joias, é uma coisa, é uma preciosidade que quem conhece sabe da qualidade disso aqui. Então, eu que conheci a Cutelaria Artesanal Peniel pelas redes sociais, principalmente pelo YouTube, no canal do meu amigo Israel Barreto, vou aqui agora abrir aqui, muito bem embalado, ó, isso aqui, a encomenda foi feita em dezembro, pra produção e entrega de fevereiro, então hoje é dia 3 de março, 3, é uma sexta-feira, 3 de março, deu tudo certo, atendimento muito cordial, muito simpático, tá aqui ó, telaria Artesanal Peniel, tá aqui, muito bem embalado, parrudo, embalagem pesada, eu pesquisei muito sobre cutelaria artesanal, qualidade da matéria-prima, habilidade também do cuteleiro, né, que afinal de contas são peças, apesar de você puder pedir uma igual a minha, mas na verdade, idêntica ela nunca será, né, são peças artesanais, e tem sempre aquele detalhezinho, que o Israel, com muito cuidado, sempre nos atende, tá aqui a minha primeira, vou revelar pra vocês agora, que faca é essa, lembrando que o meu pedido foi feito em dezembro, e eu recebi agora, em finalzinho de fevereiro, Israel, cumprindo o prazo exatamente conforme foi contratado, foi prometido, sentindo aqui o cheirinho do couro, muito bem embalado, olha que peça maravilhosa, olha o detalhe dessa bainha, vê que acabamento, que costura, que capricho, passar do fiel, não, é realmente primoroso, vou abrir aqui agora, essa é a primeira faca, eu tava ansiosamente esperando por ela, a bainha bem feita, caprichada, artesanal mesmo, a bainha não é folgada, não é aquelas peças mal feitas, olha a qualidade da embalagem dessa faca, que beleza, vou dar um pause muito rapidamente aqui, porque a faca tá tão bem embalada, pra gente não perder tempo, é, o vídeo muito longo, vou dar uma pausa e volto já com ela desembalada, voltei, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, a faca, as facas estavam perfeitamente embaladas, parabéns ao pessoal aí, meu amigo Israel, lá de Amargosa, cutelaria artesanal Peniel, meu irmão, muito obrigado mesmo, as facas estavam bem embaladas, olha, vieram plástico bolha, vieram enrolado no papelão, vieram com fita adesiva, todas olhadas, olhadas com óleo, untadas, essa aqui é a maravilha, a faca Ilha SOS3, é uma faca parruda, grande, no aço 5160, vocês podem ver que bainha maravilhosa, de couro legítimo, muito bem feita, muito bem acabada, olha essa peça, que coisa linda, que faca maravilhosa, olha esse pino mosaico, é feito um a um, não deixem de pedir o pino mosaico, vale a pena demais, porque é mais um diferencial pra sua faca, ele é artesanal esse pino mosaico, olha essa empunhadura, isso aqui é bastião da caatinga, a madeira linda, maravilhosa, um tom vermelho, com rajadas, num tom mais roxo, mais vinho, maravilhosa essa empunhadura, muito bem acabada, muito bem feita, esse detalhe aqui, foi um pedido meu, eu falei, Israel, eu quero a Ilha SOS3, mas eu quero o cabo da Shadow, esse cabo aqui é da faca Shadow, e o Israel prontamente atendeu, a pegada maravilhosa, o gripe aqui pra não escorregar, tá vendo, tem um serrilhado aqui, amolado, esse serrilhado funciona, um espaço pra você fazer um batone, pra você cortar um, olha a espessura dessa faca, que maravilha, que faca parruda, pesada, olha aí, ó, olha a marca da Peniel aí, ó, que maravilha, que faca maravilhosa, aqui é um cortador de cinto, um cortador, ele pode cortar um couro, ele pode cortar um cordão, um sufoco, aqui tem um falso fio, ele não tem, não é amolado, um bico muito agressivo, olha a ponta dessa faca, tem mais aqui, olha, maravilha, tem um pegador de panela, um cortador de arame, aqui é o espaço pra você botar um, o fiel aqui, pra você não perder sua faca, maravilhosa essa faca, maravilhosa, muito satisfeito, muito satisfeito mesmo, cutelaria artesanal Peniel, de Amargosa, Bahia, direto para Goiânia, agora eu vou mostrar meu xodó, aqui no estado de Goiás, terra da pecuária, terra da música sertaneja, terra do agronegócio, uma coisa que o povo sabe fazer bem aqui, é cozinhar, a turma é boa no tempero, mas é boa mesmo, é boa no churrasco, é boa no arroz carreteiro, é boa no arroz com suam, não, aqui é fantástica a culinária goiana, é fantástica, e aqui tá o meu xodó, uma chefe Bahia, da cutelaria artesanal Peniel, mandei fazer a Bahia no mesmo padrão, marrom também, couro, legítimo, muito bem acabada, olha que coisa linda, olha o design dessa faca, gente, olha o tanto que isso vai valorizar, os momentos na cozinha, fazendo comida pra família, com os amigos, isso aqui vai ser uma maravilha, aí ó, Peniel, cutelaria artesanal Peniel, olha esse cabo também de Bastião da Caatinga, que coisa mais linda, que madeira nobre, que acabamento maravilhoso, que cuidado, olha esse pino mosaico, gente, aí ó, feito um a um, vale a pena demais você incluir o pino mosaico, essa faca já tinha um pino mosaico, aí ele é só esse, eu pedi pra acrescentar, a pegada dessa faca, ela é dupla, ela é uma faca muito gostosa, muito confortável, pra você cortar tempero, pra você cortar cebola, tomate, cebolinha, salsa, cheiro verde, serve também pra você escarnear um animal tranquilamente, cortar, tirar bife, é uma faca chefe realmente completa, e esse lado é serrilhado, e é um serrilhado vivo, aí ela tem essa empunhadura, é bom é isso, é que você pega desse lado, usa a faca na lâmina tradicional, vira desse lado aqui, a empunhadura também é muito confortável, você vai abrir um pão, pra colocar um hambúrguer, você vai cortar uma outra coisa que precise de uma faca de serra, então tá aqui a chefe Bahia, da cutelaria artesanal Peniel, direto de Amargosa, na Bahia, para Goiânia, e outra coisa viu gente, esse aço é um aço importado, é um aço suíço, inoxidável, olha o fio dessa faca, olha como é que ela chegou aqui em casa, acabei de abrir da embalagem agora, isso aqui parece aquela brincadeirinha, eu estava ansioso para fazer isso, mas aqui não prova nada, mas gente, é um teste de fio, olha como é que está o fio dessa faca, olha isso, olha isso, isso é até uma terapia gente, até uma terapia, olha isso, como é que está o fio dessa faca, vê se o Israel é caprichoso, vê se a cutelaria artesanal Peniel capricha nos produtos, e não é só ela não, a ilha também tem esse mesmo fio, claro que é uma faca mais parruda, mas olha gente, isso aqui até, como terapia, é muito gostoso fazer isso, depois, meu amigo Israel, meus amigos, vocês que estão vendo aí, esse depoimento de um cliente, eu precisava fazer isso, eu vou fazer outros testes, tanto com a ilha SOS, quando eu estiver lá na roça, que agora eu estou aqui em Goiânia, na cidade, como também na cozinha, quando eu estiver fazendo uns pratos, tipo realmente goiano, vou usar a minha Chef Bahia, vocês vão ver o sucesso que vai ser isso aqui, estou muito satisfeito, parabéns meu amigo Israel, parabéns minha amiga Viviane, parabéns a toda a equipe da cutelaria artesanal Peniel, estou extremamente satisfeito, isso é uma joia, isso aqui é uma obra artesanal, uma obra de arte, uma joia, e vale cada centavo que foi pago, muito obrigado Israel, vou fazer novas encomendas, meu irmão, que eu quero ter uma coleção completa do seu portfólio, parabéns mesmo, aqui é o seu amigo Joel, isso aqui de Goiânia, vai fazer muito sucesso nas suas facas, eu quero que você tenha muito sucesso na sua vida profissional, porque você merece, você é um cara que se dedica e faz bem feito, aquilo que você se propôs a fazer, está aqui a Chef Bahia, e está aqui a minha filha SOS, muito obrigado ao pessoal da cutelaria artesanal Peniel, pela honestidade, e pela pontualidade da entrega, e a qualidade do produto, completo, Deus abençoe, você é um homem próspero e abençoado, obrigado Israel, um abraço.